A campanha de vacinação contra a gripe deve começar na próxima segunda-feira. 19.810 doses foram distribuídas entre os municípios da 10ª Regional de Saúde. Vamos acompanhar juntos agora então na tela aqui do PG como que vai ser essa campanha de vacinação contra a gripe. Nesse primeiro momento poderão buscar a vacina da gripe crianças com 6 meses até 5 anos de idade, de gestantes puérperas, que são as mulheres em até 45 dias após o parto, indígenas e também trabalhadores da saúde. Assim que mais remessas da vacina contra a gripe forem enviadas para as regionais de saúde, o público deve ser ampliado. Essa campanha vai ser mais estendida porque nós temos concomitante a vacinação contra o coronavírus. Nessa primeira etapa nós vamos vacinar, diferente dos anos anteriores, que nós sempre começamos pelo grupo de 60 anos e mais, nessa primeira etapa nós vamos vacinar as crianças de 6 meses até 5 anos. Elas devem procurar as suas unidades de referência, as gestantes e puérperas, os indígenas que tivemos aqui, aldeamentos aqui na nossa região e também trabalhadores de saúde. Para as próximas etapas nós estaremos divulgando quem são os grupos que vão receber a vacina. Então, vamos lá.